Então a entrada vai ser o presunto com o melão e aí o prato principal vai ser a linguiça, que é a salsicha. Isso aí é acompanhado de mais, mais é o milho. Vou cortar o melão, eu vou fatiar, tirar pedaços. Melãozinho Magritte e o Prociuto San Daniele. Tem uma receita, eles têm uma receita básica para fazer a polenta totalmente tradicional. Vamos lá, um litro e meio de água vou pôr aí e sal a gosto. Com sal ferveu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 250 gramas de um fubá fino e eu preciso dissolver ele com água fria. E aí ó, só derramar aqui. Já tá beleza, bonita. E aí nós vamos fazer o quê? Passar para um recipiente para dormir na geladeira. Vai para a geladeira. No outro dia você vira, tira e aí, como na Itália, corta com a linha e sai bem mesmo. Na faca até gruda um pouco, aqui não gruda. Vou pôr a linguiça para ir aqui fritando. Primeiro eu vou precisar furar ela toda. E o interessante é isso aqui agora, um bom vinagre branco. Ela começa o cozimento dela com vinagre e duas folhas de louro quebradas assim. Aí no fim nós vamos pôr o vinho e a noz moscada. Ela vai ali e vamos lá continuar aqui com o nosso corte. Eu vou usar um grilzinho legal aqui, já pré-aquecido. Agora aqui vai ser uma operação que tem que ter paciência. Não dá para mexer essa polenta enquanto ela realmente não fizer uma capinha ali. O que aconteceu? No furar a linguiça, colocar o vinagre e o louro. O fundo, o fundo da frigideira glaçou com o que vazou do conteúdo das linguiças. E aí vem e deglaça com o vinho. Isso aí noz moscada. Legal. Vou pôr no prato aqui, uma de cada uma. Vou pegar aqui uma polentinha. Bem bonitinha, né? E vou enfeitar com a folha de louro. Prato bastante original. Baseado na receita regional italiana. Simples, fácil, saboroso. Não, 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 não.